Só vamos, hein? Memes que... Como é? Memes que te deixaram com medo. Só vamos. Vídeo do Scott. Vídeo do Scott. Rapaziada, eu encontrei o editor do Scottonauta lá no... 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 No Sanama. Foi legal. O cara é bonito. E é legal. Gente boa. Gostei, gostei. Me segue no 3Dz no Instagram. É Scottonauta... Vou seguir não. No 3Dz no Instagram. É Scottonauta... Ah, é um aplicativo novo aí, né? Os dois. Rede social nova. Amigos! Oi. Tá bom, tá bom. Esse vídeo se consertou. É que ninguém nunca me dá oi. Quando eu começo o vídeo... Memes que deixaram vocês com medo. Aí é que eu te dou a réplica. Eu sinto medo. É réplica, porra. E ninguém replicou ainda. Adriano Costa. Ué? Ué. Caralho, Adriano. Gostou... Ué, sim. Um problema. E aí, Keller? Eu, Adriano. E é seco, tá? Rapaz, é tanto do Adriano. É bem que eu sonho com ele, às vezes. Ah, eu sonho nascendo e ele é meu pai. Godão, Godão foguei. Nossa senhora, cara. Por quê? Porque ele é fofinho, mano. Eu amo o Serjão. Mano, mas eu gostei que ele adotou o apelido. Isso me faz gostar muito mais dele, velho. Ele é mó fofinho. Ele só vacilou quando ele não tava lá. Pegar o Milde no colo. Tava outro brother. Deixei o cabelo crescer e comprei o skate. Cadê as... Mas o Benzola... Ah, ele tentou, mano. Parecia o Benzola. Conseguiu. O Benzola pegava a mulher. Pegava? O Benzola queria pegar a mãe da Bebel. Mano, ele tinha a casa própria. Pastelaria, carro. Carroca... Não, carro, eu não sei. A minha mulher tava me chamando. Tudo aí, vontade. Não, assistir a grande família. Falei, não tenho, mano. Não tenho. Falei, vamos assistir. Eu falei, não vamos. Não quero não. Não tinha dinheiro pra isso. Ele devia ter uma Kombi. Todo mundo que tem pastel tem Kombi. Pirocão, assembleia. É o Pirocão. Tem que não é Pirocão. É Procão, né, cara? Claramente o da direita, tá ligado? Eu sou o Batman. Coringado? É o Batman que ri. É o Batman que ri. Esse Batman nunca ri? Não ri, mano. Porque é o outro. O outro nome é literalmente o Batman que ri. Sério? É, vai, fala. Ninguém te perguntou. Fala, fala. O que eu tava engatilhado. Foda-se, é uma putaria. Você devia ter soltado. Sabe o que é isso? É o Lula Molusculus. A curpipassa do Lúculas... Meu Deus. Lúculas Molusculus. Lúculas Molusculus. Lúculas Molusculus. 2023. Ei, filho, encontrei uma foto do seu avô. 2060. Ei, filho, teu avô é gostosa pra cara. Nossa! Nossa senhora do céu, até me arrepiei. Os dois... Cuidado de esquerda. Filho, acorda. Vamos comer. Pai! Foi só um sonho. O meu de cocô no foguete aí. Oxi! Caralho, que isso! Caralho, que foda, mano! Imagina, mano. Do lado da minha cama. Ei, meu filho, vem comer. Ei, meu filho, vem comer. Ei, meu filho, vem comer. Ei, meu filho, eu vou comer. Por que que ele falou assim, velho? Nossa, nossa, mano. Ele me avisou até o nosso nome. Ele falou assim, ele falou assim, ele falou. Ei, tadinho, no meu travesseiro. São um cutuquinho no meu braço. Ei, meu filho, eu vou o foguete levar fora. Por que que ele fala assim, caralho? O pai é meu, eu que sei. Vai aparecer a foto da mãe de alguém. Tomara que não seja a minha. É o cara. Hum, 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 hum. Ah, vai aparecer o... Já sei. É o burro, é o burro. É o burro, é o burro. É, sabia. A mamãe, ele diz o burro, ele era o mais esperto o tempo todo. O pior é que ele era com a mina por três meses. E só ontem descobri que ela mora. Mas amanhã ela vai estar solteira. E os férios não foram então. Caralho! Troca foto do burro, bota a menina. Caralho! 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 Não use droga, mas se quiser, foda-se. Eu não sou teu pai. Olha o carro dos irmãos enxôs. Mano, vai tocando... Caralho! Ih, não é? É o Toreto! É o Toreto! É o Toreto! Nossa! Caralho! Como é que essa porra tá andando, velho? Como é que ele tá sentado e tá sentado em quê? Tem mais polígono do que o Resident Evil 1 inteiro. Será que é verdade? Vou ter que olhar bem de perto. Fato curioso, o Rabão? Da lei de Dimitrescu? Tem mais polígono do que o Resident Evil 1 inteiro. Será que é verdade? Vou ter que olhar bem de pertinho. O que é isso? É um morcego. Não é uma preguiça. Já vi esse vídeo, lembrei. Lembrei e fiquei feliz. Não é? É um morcego, mano. Quer zoar? Olha só. Tá maluco, cara? Como você vai namorar um dragão? O nosso pão e circo é muito simples. Mano! Meu Deus! Mas você está rindo de quê? Você está rindo de quê, mano? Sabia que ele tinha passado por coisas, mano. Que vídeo foda! Helicóptero passa voando. Homens de todas as idades. Mano, mas não, eu tenho um pouco de medo. Quando passa... Eu ia em Fortaleza quando passava um avião a cada cinco minutos. Sai olhando assim pra cima, assim procurando um avião. Muito perto eu fico, mano. Deu merda aqui. Sempre que passa aqui eu já penso que estão caturando alguém, tá ligado? O pai de vocês assim também, era o menor, tava suave. Chegava assim com o celulazinho. Olha a foto do avião que eu tirei. Quem que fez isso, o Gordão Foguete? Ah, mano... Vai deixar o cara triste, sabe? É, vai ser só ensaiar agora, viu? Pimentas vem do que o gosto ardido que surgiu com milhares de anos de evolução para espantar predadores é o motivo de serem usadas como tempero. Eu não fecho com a pimenta. Foda-se, foda-se, foda-se. Caralho, velho. Quando eu tinha 10 anos, era muito fã do Ben 10. Meu alien preferido era o Alien X. Quem não sabe, sei demais. É isso aí. Pra mim, ele era o alien mais forte. Em um dia qualquer fui pesquisar alguns vídeos... Não, não, já vi onde vai parar. Noooooooossa, velho. Ai, eu fiz vídeos. Noooooossa. Que nome mal pensado do caralho, cara. Que triste agora, mano. Mano, qualquer vilão, qualquer boneco não pode terminar com o nome X. Não pode. Se eu quiser ver vídeos do Arquivo X. Arquivo X Vídeos. Se não vai ter futuro, vai só aqui, vai de novo. Toma, toma. Pega, pega, pega. Toma, toma. Pega. Caralho, olha o dia que eu ia falar, mano. Caralho, mano. Esquece, é tão rápido, né, mano. Eu, com 8 anos. Vó, estou com medo do fantasma. Minha avó. Tem que ter medo dos filhos. Nossa, velho. Senhora, garim. Eu ia escutei minha avó falando no meu pé do ouvido isso aí, mano. Filho máximo. Não toma fuma, não se igual. Ai, tu nem ouve funk, nem fuma. E nem vai às festas. E nerd virjão gamer gosta de estudar, é? Sim. Esse senhor tá fedendo assim, mano. Eu não entendi nada disso que esse comentário salvou. Pois é, né. Seu namorado é... Só vacilo, pô. Dorma aqui hoje pra esquecer isso. Não fecha com essas coisas. Nossa, esse vídeo é maravilhoso. Tudo mulher é o poder. E mulher tá há anos, dois, né, velho. Tomara que dê certo. Guys, eu tenho uma boa notícia. A maconha já está bolada. Iaaaaah. Eu tenho dois cachorros. O Pet e o Repet. Ah, mano. O Pet morre. O Pet sumiu. Quem que sobrou? O Repet. Eu tenho dois... Que que é isso? É dois policiais e vários traficantes sentados no chão. Eu tenho um clima junino. Gostei, gostei. Ah, entendi. Estão dançando quadrilhas. Boa, meu de boa. O Keller não tinha entendido. Não, o Keller não... Eu também não tinha entendido, não. Pra mim, era só os caras dançando mesmo. Ele... Mulheres. Aff, só recebi 1.794. Parabéns. Caralhos. Obrigado por lembrar do meu aniversário, mamãe. Aí, perfeito, perfeito. O controle do submarino. Perfeito. Comprei esse controle aqui do Xbox, mano. Isso aqui está com defeito, ó. Eu quero gozar. Ah, velho. Caralho. Ah, velho. Mano, eu acho a voz desse áudio muito parecida com a do Manuel Gomes, mano. Eu quero gozar. Diretor, quem cagou na porra do Miquitório é os guris. Não adianta. Caralho. Baco, bicha. O jiu-jitsu é uma ratoeira, a ratoeira não é uma ratoeira jiu-jitsu. Mas quando o jiu-jitsu bota rato no queijo jiu-jitsu, a ratoeira queijo rato, foda-se. Eu e o Pingo tamo te esperando. Que lindos. Vou encher você de beijinho e ele vai ficar na cadeira porque eu preciso de espaço pra te macetar, pirô. Tá bom, tá bom. Aí, Fuguets, não cuidou de mim? Achei alguém que cuida. Não dá certo ser romântico o negócio. A metade dos meus inscritos aí, ó. Lerdão. Essa é uma pergunta difícil, mano. Olha, eu respondi. Quem que é, boy? Quem que você acha que é? Mano, eu vou responder. Diz de bibi. Eu daria... Eu daria pro... Oê! 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 Tito! Oê! Tito! Tito! Calma aí, calma aí cara, que isso! Que isso! Que isso! Rebobinou! Eu daria pro tio Jorge! Ah, porra! Que isso, cara? É pro tio Jorge! Caralho, cara! Rebobinou e deu de novo? Nossa, eu gosto de fumar e tem velho! Meu Deus do céu, ele rebobinou e falou, fudiu o jovem. É o cara que dá, não, é o cara que dá a minha mulher, pois é, pois é. Eu já sei a resposta e não posso falar. Quem é o negão mais gostoso do meu amigo, vai de bom! Mohamed! Joachim Bibi! Joachim Bibi! Joachim Bibi! É, mano! Toma então aí, vai! É verdade, eles não tem nem uma copa pintada. Pode juntar, pode pôr mais aí, pode pôr Neymar, pode pôr a galera aí. Loucabreu ganhou duas. Não ganhou. Não ganhou, não ganhou. Não ganhou, não ganhou. Não, peraí, peraí! Toma, 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 toma! Caralho, pega! Vixi! Toma, toma, toma! Uh! Caralho! Que gingado! Essa vé é quente, essa vé é muito quente. Ela não pode me olhar meio assim não. Caralho, que que é isso? Meu Deus! Mentira que tem como! Meu Deus! Não, mano. E eu gastando 50 conto todo mês, cara. Caralho! 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 Manco risquinho, chefe! Manco risquinho, chefe! Manco risquinho, chefe! Ele tá cortando o cabelo com um prédio. É uma crítica, mano. É uma crítica, ó. Construção de mata pé de pau. Você usa computador? Uso! Foda-se seu fudido! Alan Turing. 1912 a 1954. O pai da putaria! Eu vou tatuar esse cara. Ah, mano. A maior triste é a senhora do Alan Turing, mano. Na moral, só por conta que ele era homossexual e injetaram um monte de hormônio nele. A força, tá ligado? Obrigado, hein! Se eu tô aqui... Se esse vídeo saiu, é por você! Ui! Acabou do nada! Ei, boy! 10 minutos e 20. Não tem vergonha em tua cara, não? Ih, meia hora. Cadê? Não tem, né? Porra!